Fala galera! E aí, tudo bom? De novo então. Fala galera! E aí galera, tudo bem? Tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo super especial, mas antes de começar eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu essa frase aqui? Então, se você ouviu e lembrou... Quem nunca ouviu o Teletubbies? É porque você é da nossa época, você é da nossa época. É hora de dar tchau. Hoje nós queremos falar sobre esse tema no nosso vídeo. Quando é hora de dar tchau num relacionamento? Como que você sabe que chegou a hora de dar tchau pro seu namorado ou pra sua namorada? Porque chega um momento num relacionamento que você tem que tomar uma decisão, não é isso? Muito importante. Você tem que tomar uma decisão. E aí, meu irmão, às vezes essa decisão é dar tchau. E aí a gente vai falar sobre isso com você hoje. Quando é hora de dar tchau, não é isso? É. Gente, a gente gostaria de compartilhar com vocês, como todo vídeo, um pouquinho da nossa história. Ah, vai falar mesmo? Então, com a gente, nós estávamos nos enamorando e conversando e aí nós decidimos fazer um propósito de oração. Quem nunca pensou em fazer um propósito de oração, né, gente? Pra saber se é de Deus. É. E aí, no nosso caso, nós esperávamos que viesse uma daquelas profetas do Senhor rodando na nossa direção. Então, deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. É de esquerda, é de esquerda, é de esquerda, é de esquerda. Sabe como é que é? A Duga, a Rory Huga. Aquelas que tem um coque, como diz o meu amigo, que aquilo ali não é um coque, aquilo ali é uma antena que ela fala com o divino, entendeu? Ela vem dando a Duga e a Rory Huga, jogando o poder. Então, quem não, quem já teve a experiência que eu tive e depois você comenta aí embaixo do vídeo, tá bom? Porque no nosso caso, o que que aconteceu, Davi? Nós fomos orar. Bom, a gente começou a namorar, a coisa foi ficando séria. Bom, vamos orar, saber se o negócio é de Deus mesmo? Porque às vezes é a coisa que a gente tinha que fazer antes, né? A gente foi fazer no meio. Vamos orar pra ver se esse negócio é de Deus mesmo? E aí nós fizemos um propósito, 15 dias de oração e de jejum, esperando uma resposta do céu. E sabe o que é que Deus falou pra gente? Nada! Nada, 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 nada. Depois de 15 dias orando e jejuando, Deus não falou nada. Não vem nenhum profeta rodando a minha direção, gente. Não desceu bola de fogo, não aconteceu nada. E aí o que que a gente entendeu? Que Deus tava dando a gente a liberdade de decidir, de escolher, baseado na palavra. Foi assim que a gente aprendeu. Foi assim que a gente aprendeu. Não é toda vez que vai sair um sinal do além. Um raio, um raio do céu. Pra dizer o que que você tem que fazer do seu namoro, do seu relacionamento, da sua vida. Você usa a palavra, usa os princípios que Deus já te deu. Então a gente decidiu continuar, decidimos noivar, decidimos casar. E 15 anos depois, aqui estamos. Então nós vamos falar pra você hoje, que de repente você foi com a gente, né? Procurou uma oração, uma irmã do manto e tal. E aí não teve resposta nenhuma. E você tá na dúvida. E agora? Quando é hora de dar tchau nesse negócio? Então, é hora de dar tchau quando você descobre que o seu namorado é agressivo. Hum, isso aí é brabo, hein? E nem sempre essa agressão é literalmente física. Mas às vezes verbais. Às vezes não é com você, mas é com o irmão, é com a mãe, é com o pai. Então não dê um segundo passo. Não vá mais adiante se você descobrir que essa pessoa é agressiva. É, depois você não vai chegar lá na frente e dizer, ah, ele me enganou, eu não sabia. A pessoa começa a dar sinais no namoro. Então você percebeu, sou muito agressiva, sai fora. Agora, sabe quando é hora de dar tchau também? Quando você descobre que a pessoa não é crente. Mas como assim, pastor? Se ela não é crente, não tinha nem que estar namorando. Eu concordo com você. Só que às vezes a pessoa te enganou. Às vezes a pessoa se encontra... Foi lá na igreja, né? Você se encontrava dentro da igreja e falou, não é crente. Botou a Bíblia de barco do braço. É vaza lá, orou, levantou a mão pra orar, é crente. E aí você falou, bom, é de Deus. Aí no meio do namoro, você descobre o quê? Não é crente. Hora de dar tchau. Tchau. Outra hora de dar tchau é quando os nossos propósitos já não se encaixam mais. É quando um quer ir pro norte e o outro pro sul. Como é que nós vamos nos casar nessa situação? Então, tá na hora de dar tchau. Lembra que a gente falou namoro? É pra conhecer a pessoa que você vai casar. Então, percebeu que são destinos diferentes? Vazare. Vazare, seta pra direita, ok? E a última passo de que você entende que é hora de dar tchau num namoro, É hora de dar tchau num relacionamento. É quando você percebe que a pessoa, ela é mau caráter. Ela não tem boa índole. Quando você percebe que a pessoa, ela não tem palavra, ela trata e não cumpre, ela pega e não paga, ela fala mentira demais. Mas é mau caráter. Você começa a perceber que a pessoa, ela não tá muito bem intencionada na vida. Aí você fala, eu vou casar com uma pessoa dessa pra eu sofrer a minha vida inteira, tentando consertar essa pessoa. Se às vezes eu não consigo consertar nem eu mesmo. Então, percebeu que é mau caráter, meu filho, minha filha? É hora de dar tchau, ok? Vazare. Você deu tchau, vai doer às vezes um pouquinho na hora, mas depois você vai ser feliz pro resto da vida. É melhor sofrer um pouco agora e ser feliz a vida inteira, do que ser feliz agora e sofrer o resto da vida. Então, é melhor dar tchau. Aí você deu tchau, é a sua opção. As duas opções que você tem num relacionamento, é essa. Uma, vê o que não é a pessoa certa, tchau. A outra, é dar o próximo passo. Um passo adiante, um passo mais sério. E esse próximo passo... Está no próximo vídeo. Então... Te vemos lá. Te vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Deixa a benção aí. Tchau, tchau. Agora, outra coisa que você tava falando aí de que a gente não meia, a gente decidiu orar. Foi logo no início do nosso namoro. No início, mas a gente tava namorando já, é isso que eu queria dizer. Ah, tá, mas... Corta, corta o risco. Não usa isso aí, a carinha dele já maldando. Que eu vou usar... É igual o Jasper. Então, vamos voltar.